Bom dia, Pontinhos de Luz. Tudo bem? Dormiram bem? Tiveram uma noite boa? Sônia, bom dia. Lourdes Maria 21, bom dia. Vanessa Santana 1, bom dia. Rayane Silva, bom dia. Dormiram bem? Fizeram seus binaurais, suas frequências? Quem conseguiu? Estão fazendo tudo certinho? Vamos para mais um aprendizado com o raio de sol. Ô mulher, gratidão, minha linda. Gratidão. Aqui só chuva, aqui zero. Bom dia, Sirlene Reis. Dani Dias Ferreira, bom dia. Rayane, bom dia. Eu ia fazer a live 9h45, mas eu esqueci que eu sou dona de casa. Aí eu limpei a casa todinha, tomei um banho, agora que eu consegui. E mandei os áudios para as pessoas, né? Falando, ó, sua consulta é hoje 11h, sua consulta é 11h30. Já avisando as pessoas. Aí, uf, agora sim a live. Acabei de fazer meu binaural. Meus binaurais são incríveis, com certeza. Com certeza são incríveis. E todo mundo vai receber o seu. Quem comprou, vai receber. E vou fazer um pedido. Se você comprou por um telefone, não fica mandando comprovante no dor, não. Porque aí você já está sendo sacana. Porque aí os dois vão acabar mandando para você. Seja uma pessoa honesta, tá bom? Teve uma ontem que mandou para a Milene, eu recebi dois. Eu falei, mas sabe por quê? Porque você mandou nos dois telefones da frequência. Em vez de você mandar só no e ficar esperando, não. Você mandou nos dois. Por isso você recebeu. Você viu tanto que a gente é honesto. A gente entrega, entendeu? A gente entrega. Leone queria a promoção hoje. Hoje consigo pagar. Ô, Milene, diz isso não. Faz isso comigo não. Eu vou ver aqui se eu volto ou não, tá bom? Mas fica calma. Vamos lá, vamos chamar nossos amigos para participar da nossa live. E hoje eu quero comentar sobre aquele caso do rapaz que se passou por policial para os traficantes, né? Você viu? Matou ele. Matou a esposa. E matou um bebezinho de seis meses. Que mundo, hein, gente? Que mundo é esse? Eu vou dar uma explicação sobre isso aí. E eu vou ser bem sincera. Só tenho pena da criança e da mão. Depois eu explico por quê que eu não sinto pena dele. As pessoas querem dinheiro a qualquer custo. Mesmo que para isso tenha que entregar os inocentes. A ganância. Não querem lutar para ter suas coisas com honestidade e dignidade. Então, vamos lá. Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos irmãos extraterrestres, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Senhor Joaquim, Senhor Joaquim não está muito bem comigo, não. Senhor Gregório, Aen, a Mãe Comunhão, Sfat, Semiase, Ascate, Akenato, Tutankham e Emmanuel. Que possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora. Que sejam eles a nos guiar. Que sejam eles a levar para vocês uma palavra de conhecimento. Algo que toque na tua alma e que transforme a tua vida. Que o conhecimento embarque em teu coração. Tirando você do mais profundo abismo que a tua alma se encontra agora. Vamos dar continuidade. Ai, meu Deus do céu. Eu também vou explicar que as pessoas acham que só existe um espírito com o nome de Emmanuel. O Emmanuel que eu conheci nessa viagem que eu fui, inclusive eu tenho um vídeo onde eu estou na beira do lago olhando para o céu e sentindo a presença. Chico Xavier teve um grande amigo chamado Emmanuel. Ai o povo, ai, não é ele, é encarnado, não sei o que. Ele tinha, sim. O Emmanuel que veio a mim não é o mesmo. isso eu posso garantir. Isso eu posso garantir. Tão sábio quanto o outro. Os dois têm grandes conhecimentos. São do universo. Então, se o Emmanuel quiser entrar e falar, fique à vontade. Estamos aqui a serviço das pessoas. Eu entendi nessa viagem. Então, vamos lá? A partir de agora, seu nome, sua data de nascimento, sua pergunta e como eu sempre disse, se você já teve sua resposta, fique pelo conhecimento ou então saia. Deixe os outros ter a chance também. Lembra quando teu coração acelerou, quando você foi respondido? Permita que o outro também tenha essa sensação. Tá bom? 13, 12 de 62. Atenção na saúde. Tá sem som? Tá sem som, gente? Ou vocês estão ouvindo? Tem gente falando que tá sem som? Lene, sonhei que comprei minha casa própria. Linda, linda. Guarde o sonho no teu coração, acredite nele, já faça a gratidão, a mentalização da gratidão pela sua casa e que você consegue muito rápido. Ah, então tá com som. Então, deve ser o seu telefone, minha querida. Aumenta o volume ou então sai da live, desliga ele e liga novamente, tá bom? Tá bom? Lene, meu marido, depois de ouvir o binoral do senhor Joaquim, quer ir no encontrão. Eita, senhor Joaquim, senhor Joaquim, só pronta. Bom dia, cheguei atrasada. Chegou não, eu acabei de abrir a live. 21, 12, 7, 3, financeiro. Algumas melhorias pra esse ano. Queria tanto que você viesse pra Salvador. Quem sabe, né? O universo não traz a gente, alguém que faça esse patrocínio de levar a gente. Lene, tenho 57 anos. Quero fazer vestibular, sou velha, serei vitoriosa, 21 do 4, 67. Queria eu ter a sua velhice. Queria eu chegar aos 67 anos. Fala isso com você, não? Você é uma mulher inteligentíssima e muito sábia. E nunca é tarde pra fazer o vestibular, a faculdade, andar de bicicleta, andar de moto, pular de paraquedas, ser advogada, ser professora, ser policial, ser o que você quiser. Quem determina é você. Agora, se você apegar na opinião a lei, aí ferrou. Você não vai ser nada. Quer aquele negócio de ir pra escola aos 40 anos. Nossa, a pessoa tem 40 anos na sétima série. E daí? E daí? Aprenda a não ligar ao que você não controla. Segue. em frente sempre. E quando a pessoa fala assim, né? Quando os jovens falam assim, nossa, fulano é tão velho. Eu fico só olhando assim, será que essa criatura acha que vai ficar estagnada no tempo, é que a idade não vai chegar também, que o rostinho bonito não vai envelhecer? Vai. Envelhecer é um privilégio que poucos entendem. por isso que vivem nessa frase de puxa aqui, puxa dali, puxa de cá. E agora estão mudando até a cor dos olhos. É rejeição. A rejeição humana é muito grande. Mas tudo por quê? A opinião alheia vale mais do que a sua felicidade, o seu encaixe em você. 15 de 10 de 52, melhoras financeiras a partir de maio em diante. Eu acho tão assim, sabe, meio mal que educado. Quando a pessoa fala assim, eu quero saber de não sei o que, eu quero, você está dizendo assim, você poderia me formar, ou fala sobre a minha vida amorosa, sabe, sou a mais educada. O que eu quero saber é como se o outro tivesse a obrigação de responder. E não tem a gratidão, né? A gratidão não é para todo mundo, não. Não é. Fiz faculdade com 39 anos, foi uma experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Realizei meu sonho, tá vendo? Seu sonho você não deixou pelos outros, pela opinião dos outros. Senhor Joaquim, olha pelo Davi, tem 5 anos e está internado na UTI com AVC. Estou tendo a visão do Davi, da forminha que ele está. Logo ele vai para casa. Logo ele não vai nem sentir mais nada. Alexandre.Silveira 7923. Exatamente. Não existe idade para realizar sonhos. Existe medo em todas as idades. Né? Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Bom dia. Lene, semana passada falei com você, com você falar do meu pai. não entendi. Deu tudo certo na cirurgia dele. Gratidão. Obrigada. Que bom, que bom. Cirurgia é um sucesso. 16 do 4,75. Sua saúde ficará tudo bem. 19 do 7 de 88. Eu ia dizer se não tem a frequência do amor pega para destravar a vida amorosa. Eu esqueci que não está vendendo mais. é bem travada a sua vida amorosa. O que vem sempre vai embora e com muita rapidez. 1 do 4 de 81. Saúde. Estou com dengue. Vai passar, você vai ficar bem. 10 do 4 de 83. Saúde. Ficará tudo bem. O senhor Joaquim está me mostrando o Davi, viu? O Davi já está sorrindo na energia do senhor Joaquim. 9 do 6 de 89. Leandro, minha barriga só cresce. Não sei se é gravidez ou mioma ou cisto. Eu não sinto uma criança pulsar na tua barriga. Não estou sentindo. Seria bom você fazer é um ultrassom, né? Seria bom porque eu não estou sentindo a pulsação de um serzinho na sua barriga. Como que é aqui? Lene, tenho vontade de dar uma casa à minha irmã. Vou conseguir 6 do 5 de 97. Você já tem a sua? 16 do 5 de 86. Lene, todos os meus relacionamentos me trazem. Será a karma? Não, é o seu dedinho que é podre mesmo pro lado de homem. porque o homem já te dá o sinal mas tu quer mudar o homem a qualquer custo e não se muda o caráter de quem não tem. Então, você escolhe, faz suas péssimas escolhas e agora é o karma. Eu não entendo porque tudo de todo mundo é karma. Meu, são as suas escolhas. São as suas escolhas. Imagina, vou ocupar o karma, vou ocupar isso, vou ocupar aquilo, menos as minhas escolhas. a minha vida ela não anda pra frente, não dá certo. Vou ocupar o karma. Mas não as minhas escolhas. Sempre terceirizamos, né? Não pegamos responsabilidade, não assumimos responsabilidade sobre nossas escolhas erradas. 20 de 10 de 98. Letícia, consegue entrar na polícia? Consegue sim, consegue. 30 de 5 de 76. Engravidar. Flávia, mulher, vá viver, mulher. Olha o risco que você quer correr. Você é de 76. Você ainda quer colocar filho no mundo nessa altura da vida e da idade. Faz isso, não. Vá viver. Vá viver. Olha esse mundo como tá. Eu não tô vendo, você grava. 15 de 5 de 95. Vida amorosa. Bem perturbada a sua vida amorosa. Se ainda estivesse mexendo nas frequências, eu te recomendaria a do amor. Minha vida amorosa. 24, 04, de 1988. Tormenta, hein? Na vida amorosa. Vai, volta, vem, vai. Seria frequência amorosa pra você. Tudo que vem é passageiro. 21 do 9 de 64. Sua saúde ficará tudo bem. 20 do 2 de 86. Esse ano é o ano de equilíbrio no lado financeiro. 18 do 10 de 971. Trevo de flores aí não vai te dar sorte na vida financeira, não, mulher. Mas pra tua alegria, a partir do meio do ano tem muitas mudanças positivas ao setor financeiro. Mas, gente, meu Deus. Gente, eu fico impressionada. 27 do 11 de 83. Queria saber se eu vou engravidar. Eu não vou dizer impossível, mas eu não tô vendo você grávida. E nesse momento você vai ficar chateada, mas lá na frente você vai compreender. Meu, se você... Eu não entendo. Eu não entendo porque que as pessoas acreditam firmemente que trazer filho pra esse mundo é garantia de sucesso e felicidade no relacionamento. Será que a mulher não raciocina que quando o casamento acaba, a criança fica só pra ela? que pensão não é garantia de um pai na vida da criança? Que a criança sente a falta da figura paterna? A separação... Porque eu vejo assim, eu fico observando quando um casal se separa. A preocupação do casal é quem vai ficar com o carro, o pneu, a bicicleta, o patins, o telhado, o cano da pia, mas ninguém se preocupa com o bem-estar da criança. Como que a criança vai se sentir? Ninguém olha o buraco que vocês, que vocês deixam na alma das crianças. Porque quando tá namorando, casa não come, ai amor, beijinho pra cá, ui meu amor, a pedra no seu joelho, tá doendo. Depois tudo isso acaba, sobra pro inocente, que todo dia espera quando chega da escola o abraço e o beijo fraterno da mãe e do pai. Entendeu? Deixem de ser irresponsáveis. Vão ter suas estabilidades financeiras, tanto você mulher quanto você homem, pra vocês trazerem um inocente e dar conta dele. E não pra viver passando necessidade e o filho tá ouvindo a pensão miserável do teu pai que não sei o que, jogando tudo em cima da criança, porque é assim que vocês fazem. Joga tudo na criança. E a criança já cresce com o psicológico totalmente destruído e perturbado. Mas as mulheres não estão preparadas pra ouvir essa verdade. O que elas querem? Namorar, construir já o quarto do bebê na mente dela. Achando, se eu tiver um filho ele não me deixa. Triste. Mas é como eu disse, as pessoas gostam de coisas doces, de palavras maravilhosas. se eu fosse aqui falar só coisas doces, essa live arrebentava. Mas não, eu prefiro ser de verdade. Eu não sou doce, não. Nem um pouco. Mas também não sou amarga. Nem um pouco. meu filho autista me agride. 3 do 3 de 2009. Me ajuda. Olha, minha querida, eu sinceramente não sei o que te dizer. Não sei o que te dizer. o que eu posso falar pelo que eu vejo que não é fácil. Não é fácil. É a luta diária de uma mãe com um filho autista. Dependendo do... É um, é dois que fala? É isso? Eu imagino a sua luta. Eu imagino a sua luta. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem tantos desajustes familiares e as crianças que sofrem. Com certeza. Com certeza. Lene, me ajuda. 2 do 1 de 82. Devo continuar meu casamento? Você está perguntando porque você sabe que não deve. Você sabe que seu casamento já se foi. Já ruiu. Já ruiu. Mas você não acredita no seu sentido e precisa que o outro te diga isso. 3 do 3 de 92. Meu filho vai voltar a morar comigo? Por que você não deixa seu filho seguir a vida dele? Ele é de 92? É isso? Não entendi. Seu filho é de 92 ou é você que é de 92? Ana Luíza, eu vejo você na live de um bocado de sensitiva que você sempre fazendo a mesma pergunta. Sabia? Eu não sei. Por que você não acredita no que você recebe dos outros? De mim, você já respondeu, já teve resposta? Eu não entendo desse povo. Eles pingam de live em live. Aí pra um faz uma pergunta, tem uma resposta e continua pingando. Aí no fim eles desacreditam de tudo. E certamente não vai se confirmar. É assim. E pinga ali, pinga aqui, pinga ali. Eu, hein? Eu falei, ela já tá aqui de novo. A mesma pergunta. Eu não vou te responder porque eu já te respondi centenas e centenas de vezes. Então, cansei. Não vou responder. 21, não, 2 do 1 de 2005. Vida amorosa. Me nota, Lênia? Espera aí que eu vou te anotar aqui no meu caderno. Tá? Sua vida amorosa ela vai tomar um rumo esse ano. Só te digo uma coisa. Cuidado pra você não falar eu vou ser mamãe porque você vai ficar solteira. Não é esse cara pra sua vida, tá? Acorde pra vida. Pode olhar. Já respondi ela inúmeras vezes. E eu falo sempre, né? Deixa o outro ter sua resposta. Aí não adianta. Quem evolui, evolui. quem aprende, aprende. Quem não aprende, não vai aprender nunca. Pra quê, Lênia? É, mas faz tempo que eu falei pra quê? 8 do 3 de 83. Continua fazendo os lacinhos? Tá na hora de você fazer um novo caminho. Você sabe disso. Você sabe. Pronto, agora Ana Luíza já mudou a pergunta. Esse ano vou jogar futebol? Também já te respondi. Agora tu vai caçar as lives que eu te dei respostas. Já que tu tem inúmeras, inúmeras. Então, com certeza em todas as lives aqui, tu teve resposta. Para, mulher. Para. É eu, hein? Tanta gente aqui com tantas perguntas sabe que realmente necessita e a pessoa já foi respondida e insiste na mesma pergunta, na mesma pergunta. Tecla, tecla. Eu gravo nomes e rosto. Eu tive fome aneurisma, não amnésia. Eita, quase na hora de eu encerrar porque eu tenho uma consulta já, já. 29 do 5 de 81. Conselho, coragem. Coragem, confiança e para de medo. Esquece a negatividade. Lene, volta com as frequências, por favor. Oh, meu Deus. 31, não. 13 do 1 de 2009. Lene, me dá um conselho. Eu troco meu filho de escola. Vai ser melhor para ele? Olha, eu jamais vou sentenciar seu filho com uma resposta minha. Você como mãe e que sirva para outras mães aqui. Chame seu filho, sente frente a frente com ele, olhe dentro do olho dele. Filho, você está feliz nessa escola? Você está bem? Você quer continuar nessa escola ou você quer ir para outra escola? Ouça a resposta dele. Porque muitas vezes nós, mãe, temos umas escolhas que achamos que é o melhor para os nossos filhos. E os nossos filhos escondem dentro do coração deles a infelicidade para ver a gente feliz e acaba fazendo nossas vontades. Tá bom? Essa é a resposta que eu tenho para a sua pergunta. Lene, você vai falar do caso da família? Vou, vou. Com certeza eu vou. 21 de 4 de 92, estou pensando em me divorciar. Será que que é a melhor opção? Com certeza. Você já não está feliz? Você está infeliz nesse relacionamento. vai adiante. Vá adiante. 5 do 3 de 74, emprego chegando, mas seu Joaquim me fala que você deveria ir para o negócio próprio. Você sabe exatamente o ramo. Você falou que você é medrosa. Coragem. Está mandando você ter coragem. Saúde da minha mãe. 20 do 4 de 63. Atenção na saúde para esse ano, viu? Eu sou muito ansiosa. Ana Luísa, então... Ah, não. Não tenho a frequência mais de calmaria. Porque eu ia ficar calminha. Fazendo tudo certinho, né? O que? Lênis vem passar no Guaraná. Ah, no Guaraná. No Guarujá. Para nós papear. Oh, meu Deus. De onde que eu tirei Guaraná? Guarujá. Faz muito tempo que eu fui no Guarujá. Faz tempo. Casamento da minha filha vai se restaurar 7 do 12 de 98. Para a alegria dela que agora ela pode não compreender? Não. Não. Meu Deus. Eu ia bem novinha, já casada. Oh, meu Deus. O que tem na cabeça desse povo? Não entendo. Oh, dependência emocional de ter alguém do lado. Sabia que tem gente que tem dependência emocional de ter alguém do lado? Que não sabe passar um dia solteiro? Que na hora que conhece a pessoa já é o amor da vida? Não. Quando dá para a pessoa se apaixonar. Um morando no Brasil, outro no Japão sem ter contato nenhum. Só pelo telefone. Aí ferrou. Deu ruim. Fazer igual a Cátia, minha amiga. Deu ruim. Deu muito ruim. Eu amo a Cátia e o máximo. Meu, que pessoas maravilhosas que eu amo. Amo de paixão. Os pais da Júlia. Incrível. Incrível, incrível. Amo, amo, amo muito. Quando eles vêm para cá que nós vamos tomar uma cervejinha, a Cátia olha para mim. Já estou ruim. Já estou ruim. Maravilhosa. Amo eles. De paixão. E essa viagem, então, só mostrou para mim o quanto... Olha, ela está aqui. Ela entrou. O quanto você, Cátia Zimmer, é maravilhosa. Você é uma pessoa simples. Uma pessoa educadíssima. de uma humildade e de uma humildade que... Meu, se eu já gostava de você e do Márcio, triplicou. Triplicou. Dentro do meu coração. Márcio, nosso bailarino. Agora faz a dança. Eita, já é 11h06. Estou um pouquinho atrasada na minha consulta, mas vou responder mais algumas pessoas aqui e finalizar. Amiga da consulta de 11h, fica calma que eu vou te atender já já. 12h07.52. Lene, o juiz marcou a audiência. Vou vencer? Vai. Só que você está tão agoniada que você não consegue ver sua vitória. Para de agonia. Tua agonia não vai adiantar a audiência, não vai fazer tu vencer. Aqui ele fazendo barraco. Ó, para. Na língua? Para. Não vendo? É porque o Murilo chegou. Vixe, Mário, eu vou falar, querido, se eu falar, Murilo, é, já não me ama mais se eu falar, Murilo. Cadê aqui, meu Deus? Ela subiu, não deu para ler, não. Estou fazendo a frequência do amor. E lá vem amor. É, essa mulher vai ficar romântica com esse boy que está vindo. É, filha, nunca mais você vai entrar na live quando conheceu o me boy. Ela leu de minha amiga, ela se apaixonou pelo meu cabeleireiro, Renato San. Ela fala, cadê meu boy? Nala? Chorando pelo pai. Por mim, tu não chora assim, né? Está vendo? Os filhos sempre são mais apegados com o pai, do que com a mãe. Olha o drama dessa cachorrinha. Olha. Esse meu meninozinho. Que bonitinho esse bichinho. está bom. Está bom, Nala. Está bom. Chega. Ei. Está bom, Nalim? É o papai. Eu sei. Oh, drama. Meu Deus, que sofrimento na alma. Está bom, Nalim? Está bom. Meu Deus. Está bom. Nunu. Está bom. Está bom. Está vendo aí? O amor mais fiel do universo e mais leal é dos animais. Os animais são perfeitos em toda a sua criação. Queria o humano amar como os animais. Queria o humano amar como os animais. O mundo seria incrível. E para encerrar, deixa eu falar desse caso. Vocês... Eu estou indignada demais com isso aí. Meu bebêzinho tinha seis meses. Aí o pai... Isso daí não pode nem chamar de pai. Não é porque morreu, não. Porque tem gente que tem... Ai, fulano morreu. Era tão bom. Ninguém tem defeito quando morre, né? Todo mundo é maravilhoso. Aí o infeliz não tem o que fazer, né? Porque coragem para trabalhar não devia ter. Para vencer na vida por si mesmo. Vai atrás de traficante, se passar por policial. Para quê? Na ganância. Outra coisa. Já pensou se ele recebe esse dinheiro ele ia entregar um inocente? Desse daí que morreu eu não tenho pena. Eu tenho pena da esposa e do bebezinho que não tem culpa de nada. De nada. Um inocente e uma inocente que morreu por causa da ganância e da covardia de um pai que não tem coragem de arregaçar a manga e trabalhar e juntar seu próprio dinheiro. Caso muito triste. Gente, quando eu vi a foto meu, ser mês, ser mêsinho. o que que esse inocente tinha a ver com isso? O que que essa mãe tinha a ver com isso? É muito triste. Muito, muito triste. E a polícia parece que já pegou um, né? Espero que pegue todos. É muita judiação. Até quando as crianças vão penar pelos erros desses fabricantes? porque são fabricantes. Porque amor são poucos. Hoje em dia poucos pais amam os filhos. Só reproduzem. O que que eu digo isso? Porque no lugar da educação e o carinho é o presente. É o celular. É o não sei o que. É o não sei o que. Não deixa não deixa as crianças crescerem como crianças. Ter o amor o carinho e a educação. não estão deixando mais. Tem criança com 15 anos que já tem carro. Essa criança ela vai pensar em estudar pra conquistar alguma coisa? Não vai porque tem quem dê. Tá tudo ali, ó. Na boca. E eu fico mais impressionada. Tanto de gente vendo tamanhos absurdos. Eu vou engravidar? Eu vou ficar grávida? Eu vou ser mãe? Eu vi um vídeo da página que tem na minha cidade acho que é muita treta bacabal. A infeliz com um cinto batendo na criança acho que aquela criança tem o quê? Uns 3, 4 anos e abrindo a boca da criança e jogando a fumaça do cigarro na boca da criança. Jogando no olho da criança a criança totalmente perturbada. Uma praga dessa daí sabe o que é? O macho deixou ela e a criança virou o estorvo. A criança virou o inferno pra ela porque é muito fácil amar junto, né? Aí quando separa a criança vira um estorvo. Eu sou a favor de uma lei de laqueadura. Liberar laqueadura pra mulher. Sabia? Pra laquear laquear mesmo. Eu falo e repito se eu voltasse no tempo eu não teria um filho. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje e por isso que eu passo o aprendizado pras pessoas eu não teria um filho. Um filho. Não teria. Porque esse mundo aqui é muito denso. É um mundo um planeta lindo mas cheio de muita gente ruim. Muita gente sem coração sem sentimento que não tá nem aí se o que beneficiar ele vai te causar dor. Entendeu? Se ele tiver que largar a mulher dele que batalhou do lado dele formou uma família com ele por uma melhor fisicamente né? Porque aqui na mente zero. Porque uma mulher que aceita ser amante de um homem casado sabendo que tá destruindo toda uma família ela é tão ruim quanto o cara. Porque ela deveria se compadecer da dor da outra mulher. Porque já que o cara não se compadece ela como mulher deveria olhar não, não eu jamais vou causar uma dor dessa em uma outra mulher ainda mais sabendo que tem família cara que tem família é impressionante o negócio desse impressionante não importa quanto você vai sofrer desde que o teu sofrimento me traga benefício pra mim tá ótimo tem gente que é bem frio dessa forma é bem psicopata uma pessoa dessa sabe não se importa com a tua dor e nem com o teu sofrimento então cuidado mulheres casa namora joga futebol joga à vontade usa mil quilos de hipoglose no teu futebol mas toma uma injeção escondida toma um comprimido se o cara me falar mas eu quero ser pai eu tenho problema no meu útero não dá e descobrir agora acorda porque no dia que ele te deixar tu tá sem elo nenhum é mais fácil tu seguir a vida fora que tu não vai deixar um inocente sofrendo então não faz isso não entendeu olha o que aconteceu a ganância do cara tirou a vida de um bebezinho de seis meses gente seis meses uma jornada de vida pela frente que foi tirada pela ganância daquele que deveria o proteger e não o protegeu pelo contrário tirou a vida da esposa e do próprio filho de seis meses agora é frieza é frieza uma pessoa matar um bebê de seis meses é muita frieza muita ruidade fecho aqui deixando vocês com essa reflexão tá bom acordem pra vida observem os relacionamentos que vocês estão entrando mulher não interfira na relação de outra pessoa tem tanto homem solteiro tanta mulher livre faça isso não faça isso não pensa pensa você nunca vai ser feliz ao lado de um homem que você tirou de um lar ah mas ele não presta você também não presta você não é diferente dele os dois estão causando dor numa mãe e nos filhos inocentes que não tem culpa e você que não dá conta de ser fiel se separa chega pra sua mulher ou mulher chega pro seu marido e fala não dá mais não consigo mais então pra não ser sacana eu quero sair da relação é assim que funciona não custa ser honesto com a pessoa porque quem trai será traído e o traidor jamais terá alguém fiel porque ele sabe que a pessoa aceitou trair então ele não vai confiar na amante e nem a amante vai confiar no traidor é simples assim mas vamos viver num mundo de fantasia onde quem é casado largou a mulher pra ficar com a amante é todo mundo feliz é não é de jeito isso aí eu garanto beijos boa reflexão nessa live e aí